Olá meus pixels, como é que vocês estão? Aqui é o Fubuki trazendo pra vocês mais um vídeo de Yu-Gi-Oh Duel Links, continuando aqueles vídeos lá da escola do duelo, dos desafios do duelista, acabou de sair aqui o desafio número 5, que a gente vai estar ganhando 50 gemas, e eu vou estar mostrando pra vocês como é que completa ele, beleza? Esse desafio é um pouquinho mais difícil que os outros, pelo menos pra mim foi, porque eu não costumava usar deck de mago, então eu não sabia como as cartas funcionavam, mas ele não é assim tão difícil de concluir, ele é meio confuso na verdade. Aqui a gente começa com a Cosmo Queen, com esse Jester, a gente também tem aquele monstro SR, não lembro, do pack do Tirante Dragon, e a gente tem um monstro qualquer aqui. O que a gente vai estar fazendo? Primeiro a gente invoca aí o Legião Jester, invocado ele, o efeito dele permite que a gente faça uma invocação especial de algum monstro do tipo mago, a gente pega e invoca esse monstro aqui, e qual monstro a gente tributa agora? É justamente o Jester, e esse inseto aqui de 2200 de ataque, porque a gente vai precisar do efeito desse outro monstro aqui que tá virado pra baixo. Depois que você invocou a sua Cosmo Queen, você vira esse monstro, você não pode virar ele antes, senão você vai ser obrigado a descartar ela, e agora é só ir pra fase de batalha, você sacrifica esse monstro, nesse monstro aqui de 1700, Feito isso, ele vai perder 500 de ataque, e agora é só você atacar esse monstro que era de 1700 com a sua Cosmo Queen. Bom, é isso galera, esse vídeo aqui foi bem mais curto do que os outros, porque vai ter só um episódio nele, ganhamos aí as 50 gemas, e agora é só esperar amanhã pro último desafio, né, já que são 6, não sei se a Konami vai adicionar aí mais desafios, mas eu acho que não, beleza? Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, falou!